A Renault investe no seu multi-uso Kangoo e a gente mostra detalhes das mudanças. A Renault deu um tapa no visual do Kangoo 2015 e chega em novidades. Motivan oferece a opção da porta lateral deslizante, que aumenta a funcionalidade no seu dia a dia. O Kangoo também oferece capacidade de carga de 800 kg e ainda traz as portas traseiras assimétricas, com amplo ângulo e abertura em 180 graus. Por fora, o carro conta com a nova identidade visual da marca, que evidencia o logo francês. O carro também recebe novo desenho e pintura na cor do veículo. Os faróis com formato de gota d'água reforçam o aspecto de robustez do modelo. Por dentro, o Kangoo 2015 recebeu bancos com novos tecidos. Já o painel de instrumentos e os revestimentos de porta ganharam tonalidade mais escura. É um acerto da Renault que prima pela utilidade do veículo para o uso no trabalho. Na tabela de consumo do programa brasileiro de etiquetagem, o Renault Kangoo com motor 1.6 de 16 válvulas e rende 95 cv de potência, recebeu a categoria A. Quando abastecido com álcool, essa potência vai a 98 CV. A Motivan é oferecida nas cores branca, prata e cinza. E o Kangoo 2015 é uma opção para atender as necessidades de quem precise de um carro de uso misto, tanto para a cidade quanto para o negócio no campo. Além de todos os atributos de produto do Kangoo, é importante ressaltar que nós temos uma cobertura geográfica da nossa rede muito importante no Brasil. Que agora já conta com 53 pontos de venda espalhados pelo Brasil. Uma rede totalmente dedicada, especializada no cliente de frotas e que está pronto para atendê-lo em todas as suas necessidades.